Vocês já me viram aqui na tribuna diversas vezes falar sobre os crimes da Vale, das Mineradoras e Minas Gerais. Estes são crimes contínuos. Os dois crimes maiores que o Brasil inteiro, aliás o mundo inteiro conhece, são os crimes de Mariana, onde o nosso Rio Doce foi lameado com minérios e esta lama foi parar no Espírito Santo e no Mar Atlântico, no Oceano Atlântico. Depois deste crime, nós tivemos o crime de Brumadinho, 272 mortes, a imensa maioria de trabalhadores da própria Vale, que a empresa não quis retirar do refeitório, sabendo que aquela barragem iria se romper. Portanto, a Vale cometeu dois crimes em Minas Gerais recentemente. Mas nós temos ainda 42 barragens que estão nas cabeças das pessoas nos povoados, que são barragens que foram feitas apenas para exportação desse minério a preço barato. E elas sequer imposto pagam por causa da flamigerada Lei Candir, que dá a eles essa isenção de pagamento de impostos para exportação de produtos de minério. Nós temos vários projetos e emendas constitucionais aqui para reverter esse processo. Agora, presidente, simplesmente o governo de Minas, do Novo, que não tem nada de novo, é só lucro, é só capital, é exploração. Agora o governador Zema, do Partido Novo, através do COPAN, que é o órgão que faz a análise de licenças ambientais, permitiu a uma empresa chamada Tamisa, que é do grupo COVAN, que aliás financiou muito recurso para a campanha do governador Zema. Eles conseguiram agora uma licença, pasmem, senhores e senhoras deputados, para minerar a Serra do Curral em Belo Horizonte. Vários aqui conhecem Belo Horizonte e sabem que a Serra do Curral é aquela belíssima serra, que cerca Belo Horizonte, responsável por um clima agradável, pois eles deram a essa Tamisa, que é a mesma empresa, pasmem de novo, senhores deputados e deputadas, que construiu aquele viaduto que na época da Copa do Mundo desabou e matou pessoas. Essa mesma empresa que não conseguiu construir um viaduto terá agora do seu grupo. Eu peço a vossa excelência mais um minuto, presidente, porque isso é muito grave o que está ocorrendo lá. Esta empresa, simplesmente, ela conseguiu agora, através da Tamisa, que é uma sucursal dela, é uma empresa da mineração do ramo da COVAN, ter acesso a fazer essa mineração e minerar. Minerar a Serra do Curral. É um santuário ecológico também, ela é responsável pelo clima, pelo cartão postal da capital, e está em Minas Gerais, em Belo Horizonte, uma revolta completa. A Prefeitura já anunciou que vai tomar medidas judiciais e eu também vou. Sexta-feira eu vou estar no Ministério Público Federal, levando várias e muitas outras denúncias contra o governo Zeno. A Serra do Curral, presidente, não pode ser vítima de novo dessas mineradoras. O povo de Belo Horizonte, da região metropolitana, não pode ser vítima das mineradoras depois de tudo isso, é muita ganância desse pessoal e é um governo completamente enraizado aos interesses deste capital relativo à mineração. A eles tudo é permitido, ao meio ambiente nada. Isso não vai ficar assim. Muito obrigado, presidente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.